Teve aquela vez do Aokiji, e mesmo agora, eu já envolvi vocês em meus problemas duas vezes. Se isso continuar sempre, mesmo vocês sendo pessoas tão gentis, isso vai virar um peso pra vocês. Eu tenho certeza que vão me trair e me abandonar. É isso que eu tenho mais medo. E já que eu vou morrer mesmo, então eu prefiro morrer agora. Hahahaha! Entendi tudo! É um argumento válido. É claro que não existe nenhum trouxa que aguentaria ficar com um tribo full como você por tanto tempo. Olhe pra aquela bandeira piratada! Aquele símbolo representa os quatro mares que existem ao redor da Grand Line e os 170 países aliados do governo mundial. Ou seja, este é o mundo. Agora, será que vocês conseguiram entender como são insignificantes diante dele? Eu entendo bem o que os inimigos da Robin estão falando. Sou o Gekind. Queima a bandeira. Senta o dedo. Entendido. Queimem, malditos! Técnica mortal! Firebird Star! Não pode ser. Está feito. Nossa, eu não acredito! Olha aquilo! Aqueles caras sabem o que significa atacar aquela bandeira! Ali, vocês estão falando sério? Vocês não vão sair vivos depois de transformar o mundo inteiro em inimigo! Eu vou te enfiar porrada! Robin! Fala! Eu ainda não ouvi a sua resposta! Fala que você quer viver! Viver? Você não pode viver nesse mundo, Robin! Fique sabendo que sua existência é um crime, Robin! Eu pensei que nunca poderia desejar isso. Ninguém nunca me permitiu isso. O mar é vasto, garotinha. Mas um dia, com certeza, você vai encontrar companheiros que vão te proteger. Se eu, se eu puder ter um único desejo realizado na vida, eu... Eu quero viver! Me leve para o mar junto com vocês! Fala que você precisa ter um teatro, �um... Quer que você responda aqui? Obrigado.